E com prazer quero apresentar a vocês o jovem maestro Valdir que vem com a orquestra e coral S.O.S. Jesus proporcionar momentos de alegria e de descontração por ocasião da nova repaginação da nossa Santa Casa de Bragança Paulista e vai falar pra gente, né Valdir, do prazer, da satisfação de estarmos vivenciando esse momento de testemunharmos um acontecimento tão importante que é a revitalização da nossa Santa Casa e levar, juntamente com a tua orquestra coral um pouco de descontração da musicalidade da alegria que a música leva a todos É um prazer pra gente, muito obrigado É um prazer pra gente poder fazer parte da participação dessa revitalização da Santa Casa e a gente desde já agradece a todo o pessoal da parte de humanização nós já fazemos parte do projeto de humanização trazendo música pra dentro da Santa Casa num momento de um pouco mais de alívio à dor de todos aqueles que sofrem e a gente agradece a todo o pessoal da humanização o provedor, né, todo o pessoal da administração por nos dar essa oportunidade também de estar tocando aqui junto com vocês Bom, a música marca cada época da nossa vida A música nos leva a épocas distantes que já vivenciados, né e a todos invade, traz alegria, descontração por isso, queremos aqui agradecer a você por esse trabalho tão importante que faz junto à nossa Santa Casa levando aos enfermos, né nesse momento de convalescência de necessidade de um refortalecimento da sua esperança a música que traz os momentos que ele viveu de bom os que ele viveu agora e os que ele viverá com certeza, né Com certeza pontuando que existe também a técnica de medicina com a música chamada musicoterapia, né que traz para a pessoa que está sofrendo com algum tipo de doença o alívio através da aplicação da música no tratamento Parabéns pela iniciativa parabéns por estar aqui conosco e você amiga, você amigo vai acompanhando todos que participaram desse dia tão importante da sua da minha, da nossa Santa Casa de Bragança Paulista Orquestra Coral SOS Jesus Maestro Valdir